Oi meus amores, bem vindo a mais um cozinha da minha gente, hoje eu vim trazer para vocês um cook americano, gente, tudo de bom e muito fácil de fazer, ó, isso aqui gente, olha que maravilha Vamos aprender o passo a passo dessa misturinha maravilhosa Ó pessoal, para esse cook americano vamos estar usando duas xícaras e meia de farinha de trigo, a minha já está peneirada, tá ok? Vou estar usando um ovo inteiro Uma xícara de chá de manteiga, essa manteiga aqui é sem sal e em temperatura ambiente, tá ok? Uma xícara de chá de açúcar refinado, uma xícara de chá de açúcar mascavo, uma colher de chá de baunilha, uma de sopa de pó royal e gotas de chocolate A gota de chocolate é opcional, vocês podem estar utilizando o chocolate normal, você raspa ou você pica ele e coloca no meio do seu cook, tá? Eu estou usando este aqui, ó, só para vocês saberem, tá ok? Eu comprei em uma casa de festa de bolos que tem aqui em Ribeirão, tá bom? Tá bom? Então agora vamos para o passo a passo da nossa receita Vou reservar a farinha Ó, na batedeira, vamos colocar a manteiga, tá? Ó A manteiga O açúcar E o açúcar refinado E vamos bater Até virar uma massinha Ó, pessoal Tá vendo? Ele fica tipo uma pasta Ó, essa é a consistência Tá? Então aqui eu bati O açúcar, né? Os dois açúcares E a manteiga, tá bom? Ó É essa consistência, tá vendo? Ó Ó Então aqui agora eu vou colocar o meu ovo Tá? Eu tirei a película dele, né? Para que ele não Não fique com cheiro Você pode tirar na sua casa, se você quiser Se você preferir não tirar, também não tem necessidade Tinha critério de cada um aí Então aqui ó, vamos Só vou trocar aqui a colher Porque ela também é molinha Fica mais durinha Ó O cheiro do cica mascavo, gente, é tudo de bom Agora, ó, tá vendo? Agora eu vou colocar também Aqui A baumilha, a baumilha, tá? Vou colocar aqui uma Uma colherzinha De chá Da essência de baumilha Ó, eu mexo assim ó, na tampinha, tá? Coloca uma tampinha Se quiser o suficiente Pra dar sabor Vamos mexer Gente, é uma massa muito gostosa E é bem saboroso Esse cookie que é americano E fácil de fazer Muito simples E não vai quase nada de ingrediente Ó, agora aqui vamos colocar a farinha de trigo Aos poucos e mexendo sempre, tá bom? Então, ó, a amiga tem duas xícaras, né? E meia, tá? Vou colocar aos poucos Pra dar o ponto Ó Olha que bonito Vou colocar mais um pouco Na minha farinha E já vou colocar também O meu fermento Pra ir fazendo efeito Na minha massa Tá? Ó Agora eu vou colocar o fermento Essa tampinha A gente tem uma colher, tá? Ela mede uma colher Aqui eu vou colocar Uma colher Certo? Tem um cheirinho aqui Deixa eu apagar Agora eu vou colocar isso antes do meu trigo Olha que maravilha É uma massa bonita, né? Olha isso Então agora eu vou colocar o meu trigo Ó pessoal, coloco o restante da minha farinha de trigo Tá? Deu uma encorpada aqui Agora minhas mãos já estão limpinhas E higienizadas Então agora vamos, ó Mão na massa Tá bom? Olha aqui Vamos encorpar aqui, ó Misturar toda a farinha de trigo É um cheiro Vocês não tem noção De como é cheirosa Essa massa Tá vendo? Ela não fica uma massa mole Ó Ó A consistência dela É isso aqui, ó Tá vendo? Ela fica uma massa Você sente ainda A textura, tá vendo? Olha essa textura Que maravilha Tá vendo? Aquela já está quase pronta Agora aqui eu vou Sovar mais um pouquinho E vou colocar as minhas gostinhas de chocolate E vou colocar numa forma Tá? Ó Minha massa já está pronta Tá? É uma massa minha Também da manteigada A forma eu não preciso juntar Porque a massa já contém Mais a gente manteiga Então não tem necessidade Então agora eu vou colocar As gotinhas De chocolate Vou deixar um pouquinho Pra eu só fazer uma decoraçãozinha por cima Tá? Ó Bem pouquinho Olha aqui, ó Esse chocolate Você pode mexer bastante Porque ele é bem durinho Então ele não desmancha na mão Se você for usar o chocolate comum Eu aconselho vocês A primeiro ralar E depois deixar ele congelar No congelador Porque aí você tem facilidade Tentar manzeando ele E ele não desmancha na mão Tá vendo? Então o chocolate aqui em casa Geralmente quando eu compro Eu congelo Eu não deixo na geladeira Eu deixo no congelador Assim eu facilito A minha preuza está usando Gente, olha É isso aqui Já está aqui, ó Pronto Sovado Agora eu vou fazer os meus biscoitinhos aqui Os meus cookies E vou levar ao forno A 200 graus Pelo menos aí por 15 minutos Se o seu forno for mais rápido Você deixa mais menos tempo Tá? Mas fica de olho Pessoal Tá vendo você? Amassa a bolinha Todo mundo sabe fazer Então nem precisaria Estar ensinando a fazer Mas você amassa Vem aqui, ó Não faz as bolinhas muito grande Por quê? Porque cresce no forno, tá? E outra coisa Deixa um espaço entre eles Na hora que você coloca Na assadeira Tá bom? Ó Tá vendo? Dessa forma Vou fazer mais uns três aqui Pra finalizar esse vídeo Tá vendo? O meu rendeu Essas duas formas E eu acho que ele vai ficar apertado Tá? Pra terminar essas daqui Eu vou tentar fazer um pouquinho maior Pra não precisar pegar mais outra forma Tá vendo? Olha que bonitinho que fica E o chocolate que eu coloquei Foi bem dizer o suficiente Pra Pra tá colocando Tá vendo? Quando vai caindo Você pegando chocolatezinhos Ó E vem Colocando Dessa forma assim Amassando Bonitinho Pra ficar um cookiezinho bem bonito Se você gosta de bastante chocolate Pode caprichar, gente O chocolate Que Chocolate é tudo de bom Tá? Ó Vem organizando Bonitinho Tá? Fez a sua bolinha Colocou na forma Então Ó Finalizei aqui O que você vai fazer? Você amassa com as mãos Tá? Amassou Pra ele Juntar melhor Fez a bolinha Você vem aqui, ó Depois que fez a bolinha Você só achata Com as mãos Tá vendo? Você achata com as mãos Ó E tá pronto O cookiezinho Olha que maravilha Tá bom? Então agora eu vou levar pro forno E daqui um pouco Eu volto mostrando pra vocês Aqui 15 minutinhos Eles prontinhos Pra vocês Pessoal Olha Olha Essa maravilha Esse é o resultado Olha o tanto que rendeu Também Gente Olha isso aqui Você viu Que não é inscrito Que não é inscrito Venha pra cá Se inscreva no canal Ative o sininho Pra que você receba Todas as notificações De todas as maravilhas Que a gente posta aqui no canal Tá bom? Convide um amigo Um vizinho Um primo Só um pessoal Pra fazer parte Dessa casa Tá bom? Beijo Fique com Deus E até o próximo Cozinha do Alguém Agora é só se iniciar Tchau